Música Os serviços públicos, de uma maneira geral, e nem cliente da assistência social, não foge à regra, não está preparado para o entendimento do sofrimento das pessoas LGBT. Não entenda a questão da orientação sexual, nem de identidades de gênero. E para a gente promover um atendimento humanizado, que englobe a todas as pessoas, nós temos que entender essas especificidades. E não imputar a essas pessoas a culpabilização pelo sofrimento que elas apresentam quando chegam aos nossos serviços. Então nós precisamos entender a necessidade do respeito social, a necessidade de entender a pessoa do gênero com o qual ela se identifica, e a partir daí pensar as possibilidades de superação dessas mazelas, dessas vulnerabilidades, e aí enfrentar realmente esse sofrimento. E propor a essas pessoas uma nova jornada e uma nova trajetória. Então entender que nem todas as pessoas vivenciam uma lógica heteronormativa, e vivenciam as suas orientações sexuais, as suas afetividades, com pessoas do mesmo sexo também, do mesmo gênero, e entender que pessoas se identificam como homem e mulher, independente da sua dignidade. E que isso vai fazer que esse atendimento seja completamente diferenciado. Então entender com especificidade não é criar defilégios, é garantir a qualidade desse atendimento e prestar um serviço de primeira grandeza para essa sociedade como um todo. O SUAS é meu, o SUAS é seu, o SUAS é de quem tem direito.